Muito boa tarde Santa Catarina, quarta-feira dia 26 de novembro. Começa agora mais uma edição SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Você vai dar uma olhada nos destaques do programa e a gente já volta a se falar, olha só. Fábio, o artilheiro dos gols decisivos, bate um papo com a nossa equipe. Tudo que aconteceu com a chegada do Argel, com o clima que se formou, que hoje a gente pode falar que é uma família, como foi o ano passado. Kleber Santana não poupa elogios ao falar da garotada da base do Tigre e da belíssima jogada de Roger. Eu tive a felicidade de fazer o gol, o que fiz o gol foi logo em direção a ele. Parabenizar. Marcelo Costa diz não se preocupar nem um pouco com a tal da Mala Branca. É o último jogo e o jogo muito importante para nós tem que passar por cima disso. A Havaí já aquece os secadores e confia na artilharia Azurra para conquistar o acesso. Nossa, nem fala, viria a calhar bastante. E ainda conheça a seleção de primeira dos craques da Segundona do Estadual. E tem muito mais no programa de hoje. Claro, vamos falar da Chapecoense. Jogo decisivo na Arena Condá nesse fim de semana, hein? O Fabiano, que para muitos já está no Cruzeiro para a próxima temporada, vai encontrar o seu novo time, talvez, nesse fim de semana lá na Arena Condá. E para fazer o programa hoje comigo, está ele aqui nos estúdios, o Polivalente, comentarista, Band SC, narrador Band FM, Claudio Nir Miranda. Lembrando sempre que você pode e deve participar conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, a nossa fanpage é Barra Jogo Aberto. Também estamos no Twitter e no Instagram, em Arropa Jogo Aberto SC. Sai daí não, o programa só está começando, tem muita coisa para a gente conversar. Olha, o Jorginho, ex-técnico da Chapecoense, deu uma entrevista lá em São Paulo, detonando, dirigente da Chapecoense, coisa horrorosa. Daqui a pouco a gente vai mostrar os detalhes aqui. A gente já volta já já. Mais uma vez, muito boa tarde Santa Catarina, muito obrigado pela sua audiência e preferência. Agora, meio de 35, falando sobre a segunda divisão do Campeonato Catarimense. Já terminou, é verdade, mas está comigo aqui ele, Claudio Nir Miranda. A gente ficou devendo ontem, Claudio Nir, mostrar os craques da segundona, que são craques de primeira. Não tenha dúvida, até porque temos bons jogadores, que podem inclusive ser aproveitados pelos clubes que já estão na primeira divisão. E o trabalho vai ser de quem? Agora do Guarani, de manter o grupo, do Internacional de manter o grupo. O que não é fácil. Quem acaba sobressaindo numa segunda divisão, chama a atenção da quem está na primeira. E isso vai acontecer com os jogadores do Guarani e jogadores de Internacional. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha em quem são os craques da segundona do estadual. A reportagem é dele, Lucas do Minanda. O confronto entre Guarani de Palhoça e Inter de Lades, que depois dessa edição da segundona virou praticamente um clássico, também se transportou para a premiação dos melhores do campeonato na federação. Só deu o jogador do Inter e do Bugri. Vamos conferir os vencedores. O melhor goleiro do campeonato figurou várias vezes na disputa da Luva de Ouro aqui no Jogo Aberto SC. Olha o Pablo, garantindo a vitória do Leão Baio contra o Guarani. Na seleção do campeonato, a lateral direita também ficou com o hino. O baixinho Tony, que marcou esse contra o Guarani, é o vencedor. A ataca da seleção é vermelha. Vitor Hugo e Plínio foram os xerifões eleitos. Mas calma, a seleção da Série B não é o time inteiro do Inter. Na lateral esquerda, capa do Guarani de Palhoça foi o grande vencedor. Esse golaço dele não foi na Série B do Catarinense, mas vale a pena ver de novo, né? Vamos para o meio campo. A dupla de volantes escolhida é mista. Michel do Guarani E Emerson Dantas do Inter de Lages Os meias escolhidos também foram dos dois times. Egon do Guarani de Palhoça E Atos do Inter de Lages, que fez esse golaço logo na estreia, selecionado aqui no Jogo Aberto SC, como o gol mais bonito de outubro. E para fechar, os matadores da Série B. Do Inter de Lages, o cara que chamou a responsabilidade quando o brasão foi embora do Colorado. Alê Menezes, vice-atilheiro do campeonato com 10 gols. Itauã, do Guarani de Palhoça, o grande matador da segundona com 11 gols. E para comandar essa seleção, o melhor técnico é aquele que conquistou o título. Leandro Nils, que continuou o trabalho de Nazareno Silva e tornou o Inter campeão. Claudio Onir Miranda, sete jogadores do Internacional, quatro jogadores do Guarani de Palhoça e o técnico do Inter de Lages. Ficou de bom tamanho a distribuição na tua opinião? É, acredito que sim. O Inter realmente foi o time mais regular, o melhor time do campeonato. Isso não sem dúvida alguma. O Guarani mostrou alguns jogadores muito bons. O Egon é um deles, jogador que já fez uma boa campanha no Havaí, passou pelo Metropolitano. Hoje, no Guarani, conseguiu também apresentar o seu bom futebol na segunda divisão do campeonato catarinense. O Kappa chamou muita atenção. O Kappa é o lateral dos gols bonitos, né? Não faz tantos gols assim, mas é um cara muito eficiente e até naquele amistoso com o Havaí já havia chamado a atenção. E o Internacional Atos, dizer o quê? O Atos foi o cara que veio trazer algo a mais. Foi a cereja do bolo no campeonato estadual da Série B. É, só pra gente lembrar, o gol do Atos, aquele que foi o golaço que a gente... Não, se eu não tô enganado, né? Acho que não foi contra o Concórdia? É, não lembro. Enfim, foi uma jogada em que o Atos saiu na cara do gol, o goleirão ficou na indecisão, se ia ou vinha, acabou no fundo... Acabou sendo colocada a bola pra cobertura, foi um golaço. O Metropolitano, isso. Muita categoria. É, eu ainda acho que foi contra o Camboriú, mas tudo bem, também não faz diferença nenhuma. Mas foi realmente um golaço. Os clássicos da Série B que nós conhecemos agora, muitos jogadores são conhecidos como Tauan, por exemplo. O Tauan é um cara... Ganha cancha essa molecada, né? Tauan, Atos, mas assim, não é só a questão da molecada. O Atos foi a cereja do bolo. O Tauan comprovou que é um jogador que tem que ser melhor olhado, porque ele se deu muito bem no Guarani. Vamos ver como vai ser a sua performance no próximo ano. É pra pegar confiança, eu acho bacana. É, se ele consegue manter esse tipo de condição, que ele já teve até numa série de dias. Então, por tudo isso, se espera realmente o Campeonato Catarinense Primeira Divisão muito bom e se repita. Mais uma vez, quero parabenizar a associação pela iniciativa e parabenizar a federação também, porque tivemos um Campeonato da 5ª Divisão muito bem organizado. Claudio, Ninho e Miranda, falado sobre a segundona do estadual. Claro, a gente vai acompanhar aos poucos aqui a montagem do Guarani de Palhoça, do Inter de Lages pra Série A do Campeonato Catarinense 2015. Mas surgiu uma outra notícia, que movimentou os bastidores da Série B do Campeonato Brasileiro. O que que aconteceu, Claudio Ninho? O Icaza dispensou jogadores. E aí a rapaziada de Havaí, Atlético-Uniense e Ceará, que está interessada, obviamente, num bom rendimento do Icaza... Até mesmo o América Mineiro, né? É, o América Mineiro também está interessada, essa rapaziada, então. Então, América Mineiro, Atlético-Uniense, Havaí e o Ceará, num bom rendimento do Icaza, em cima do Boa Esporte, lá em Juazeiro do Norte, o pessoal está meio chateado. Aliás, o Ceará, na primeira vez, ficou chateado. Ficou muito chateado quando o Bragantino... Hashtag chateado, presidente. É, quando o Bragantino dispensou os jogadores antes do jogo com o Figueiredo, está lembrado? Bragantino está entregando o jogo, isso é uma vergonha. Não se aceita, o Bragantino fez um partidaço contra o Figueiredo, o Dudu quase acabou com o jogo, o Dudu foi o cara do Bragantino, o tanto que o Figueiredo foi buscá-lo, posteriormente, e aí o que aconteceu? O Ceará jogando em casa com o time reserva do Joinville, porque o Joinville também havia dispensado alguns jogadores e acabou perdendo. O Ceará não fez o seu papel. Eu acho que um momento é o outro. Naquela oportunidade, o Joinville dispensou os jogadores, o Bragantino dispensou os jogadores, por quê? Porque não tinha mais nada a ver com o campeonato. Então, estava naquele momento, já fazendo a planificação para 2015. E foi isso que aconteceu. E o Figueirense, que foi jogado em Bragança Paulista, sabia da dificuldade que seria de jogar, mesmo não tendo alguns jogadores de Bragantino. E não conseguiu a vitória. O Ceará não fez o seu papel. O próprio Icasa não fez o seu papel naquela oportunidade, quando perdeu para Chapecoense em casa. Então, o futebol é assim. Não dá para dizer que o Icasa, dispensando quatro jogadores, quatro titulares, seis são reservas, está entregando o jogo para o Boa. Até porque é bom lembrar o seguinte, muitas vezes nós vimos o Havaí, o Figueirense, o Joinville, jogando sem quatro ou sem titulares por contusão ou por suspensão. E também, Clóin, existe um outro raciocínio, que na minha opinião é muito lógico. O campeonato, por si só, de pontos corridos, ele se dá a possibilidade de fazer isso. Já pensando em 2015. Ora, o que o Icasa quer no campeonato? Absolutamente mais nada na competição. Então, para que não antecipar a temporada de 2015? Já agora começa a reformular o elenco, da oportunidade, como você bem disse, não quer dizer absolutamente nada, se vai jogar com o time em reserva e vai entregar o jogo. Infelicidade foi a palavra do presidente do Icasa. Aí eu considero totalmente infeliz. Quando ele disse o seguinte, não adianta correr contra o Boa, tem que correr contra o América de Natal. Por quê? Porque aquele jogo com o América de Natal era decisivo nas pretensões do Icasa de se manter na segunda divisão do campeonato brasileiro. Esse tipo de expressão, esse tipo de comentário, é que gera toda a polêmica que está surgindo agora. Mas entendo que o Havaí tem que fazer o seu papel em casa. O América Mineiro, se ainda sonha, tem que fazer o seu papel, assim como o Atlético-Guiniense. Porque se acontecer o que aconteceu recentemente no futebol brasileiro, e houver um tropeço do Boa fora de casa, o Havaí tem que ter vencido o seu jogo, e o Atlético-Guiniense também. Eu volto a dizer aqui, insisto na teoria da síndrome do time pequeno. O Boa vai dar uma amarelada, e não sei quem é que vai pegar. Se é o Atlético-Guiniense, se é o Ceará, se é o Havaí, se é o América Mineiro, enfim, vai ser um balaio de gato. Mas não sei se o Boa ganha do em casa não, até porque essa molecada... Se isso acontecer, vai ser pela primeira vez na história, e pode acontecer, vai ser pela primeira vez na história dos pontos corridos, que na última rodada da Série B, o G4 é modificado. Seria interessante. Até hoje, isso nunca aconteceu. Muito bem. Senhor Cláudio Anir Miranda, também ontem nós falamos aqui no Jogo Aberto SC, que o técnico Jorginho, profissional Jorginho, ex-treinador da Chapecoense, antes do Celso Rodrigues, deu uma entrevista na rádio Bradesco FM. E nessa entrevista, o pessoal de Chapecó, com certeza, ficou um pouco chateado, porque o Jorginho, que desenhou da diretoria da Chape, fez algumas insinuações, e o mundo é pequeno, né, Jorginho? As coisas rodam, ainda mais na rádio Bradesco FM, que pertence ao grupo Bandeirantes. Dá uma olhada no que falou o Jorginho, que tá chateado com o Cadu Gaúcho. Olha só. Quando você fala, que foi prejudicado por uma pessoa lá, que deve ser o Cadu Gaúcho, que já jogou futebol lá, que todo mundo sabe, você acha que foi uma coisa com você, ou foi uma coisa assim, que ele quis, ele teve a intenção... Confronto de ideias. Confronto de ideias. É, eu tinha... É o que eu tô falando. Eu tinha... Eu acho que todo time, todo time, pode se jogar um pouquinho mais pra frente. Acho que qualquer time pode se jogar, dentro das suas limitações. Você tem que entender. E... 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 E pra ele era o contrário. Né? É confronto de ideias. É... É uma pessoa que... Que gosta e tem capacidade de... jogar, de ser um pouco maior do que ele é. E a outra que gosta de ser diminuto. Né? Então é aquilo. É... Dentro de... Da cidade de Chapecó, com todo respeito, é muito conhecido. Fora ninguém... Fora ninguém o conhece. Né? Então a diferença tá aí. Não foi uma pessoa direta. E eu sou muito direto. Então eu tenho uma dificuldade nisso. A pessoa quando é direta, fica muito fácil. Quando olha nos olhos, assim fica mais fácil. É isso? A pessoa olha nos olhos. E é uma pessoa quando não olha nos olhos, você tem que ter um pé atrás. E... Eu fui verde nisso. Eu... Com toda a experiência, toda a bagagem que eu tenho. E normalmente eu sou assim. Mas o lado do meu coração bom é... Me deu uma... Uma pequena rasteira. Tanto é que não mudou nada depois que eu saí. E eles continuam jogando da mesma forma. Só que agora a bola entrou. Contra o Fluminense a bola entrou. Coisa que não vinha acontecendo que é natural. Dá uma queda, daqui a pouco sobe de novo. Né? Então... E o presidente, no dia que foi... Foi me mandar embora, ele ficou constrangido, cara. E a pessoa que... Que foi realmente a autora da minha saída, perguntou até o presidente, como é que é? Você vai falar ou não vai? Pois é. Claudio Nira, a gente tentou contato durante toda a manhã com a assessoria de imprensa da Chape, com o próprio Cadu Gaúcho. Os telefones chamavam, não atendiam. A linha está aberta aí, o pessoal de Chapecó, quiser dar algum tipo de explicação. Imagino que estivessem ocupados, porque sempre atenderam, sem problema algum. É porque a Chapecoense vive clima de eleição. Sandro Palauro acabou confirmando. Em cima da hora, momentos antes de fechar, que é candidato à reeleição, ele havia dito o seguinte, não concorra à reeleição se o Maringá não estiver comigo. O Maringá está fora. O Maringá não quer, nesse momento mais, um ano de Chapecoense. Ele está fora, tem convite de outros clubes, diz que foi desgastante, ele adora Chapecó, adora Chapecoense, mas entende o Maringá que deva tentar outros trabalhos. E aí o Palauro havia dito o seguinte, não permaneço em Chapecó, caso o Maringá não fique aqui. O Maringá já afirmou que não fique, mesmo assim, o Palauro está concorrendo à reeleição. E talvez por isso, não tenha se conseguido contar com ele. Agora, a questão especificamente do Jorginho, ele se apega que havia uma disputa interna de filosofia da forma como a Chapecoense deveria jogar. Se deveria jogar, na opinião do Jorginho, ela deveria jogar para cima. Não deu certo, Jorginho? Provado para mais bem que tu não conseguisse. O 5x0 com o Internacional foi um acaso. Ponto final. A Chapecoense, a Série B do ano passado, no grupo que o Cadu Gaúcho montou junto com o Gilmar Dal Pozo, tinha essa característica. Sempre foi um time jogar por uma bola. Até porque jogar de gol para os grandes, Claudinho, não é fácil. E quem participou da montagem do time foi o próprio Cadu Gaúcho. Todo mundo sabe disso. Cadu Gaúcho, Maringá, diretoria de Chapecoense, que fez um grande trabalho. O Jorginho veio primeiro. Ele foi uma pessoa que não se deu bem com a imprensa de Chapecó e esse detalhe acaba sendo altamente negativo. Segundo, o Jorginho não conseguiu implantar, como está dizendo, uma nova filosofia de jogo no time do Chapecoense. Chapecoense era um time que não encontrou a forma de jogar que o Jorginho queria. E tanto deu certo a saída do Jorginho. Qual foi o maior erro do Cadu Gaúcho? Qual foi o maior erro da diretoria da Chapecoense? Trazeram o Jorginho. Não era um jogador não era um treinador para o time que foi montado. A característica do time que foi montado e muito bem montado pelo Jorginho Alpozo com a participação do Celso Rodrigues, do Cadu Gaúcho, do Maringá, era um time montado para jogar defensivamente, muito forte na marcação e saindo com velocidade. E foi assim que a Chapecoense matou o Fluminense, foi assim que a Chapecoense matou o Botafogo, tanto que teve problema no início do jogo da Chapecoense. O Botafogo foi para cima, mas a Chapecoense soube esperar o momento de dar o bote e vencer por 2 a 0. E talvez venha a ser assim que a Chapecoense matou o Cruzeiro e confirme a permanência na Serie A do Campeonato Brasileiro. Agora, o Jorginho, nós vimos aqui o que é o Jorginho. Uma pergunta simples, vai esperar o jogo para ver o que acontece? Ele disse que não, meu time não joga assim. O que se viu foi uma Chapecoense totalmente perdida contra o Figueiredo, não sabendo o que fazer, não foi defensiva, como sempre foi e não foi para o ataque, como o Jorginho na sua teoria acabou colocando. Infelizmente, não está aqui para olhar nos olhos dele e dizer o seguinte, Jorginho, a tua passagem por Santa Catarina foi pif. Muito bem falado, o senhor Cláudio Ninho Miranda, meio de 48 minutos, o jogo aberto, você vai para uma rápida parada depois do intervalo, ó, vamos falar de Joinville, vamos falar do Havaí, vamos falar também do Figueirense, do Criciúma e mais a Chapecoense. Sim, senhor, a gente volta já, sai daí não. Meio de 51 minutos, voltamos agora com o jogo aberto SC e começamos esse bloco falando da Série B do Campeonato Brasileiro porque uma combinação na ressacada tem que ser feita para o Leão chegar na Série A do Brasileirão. A combinação é um secador bem potente, mas bota potente nisso e gols. Essa é a combinação do acesso a Série A Azurra. O acesso à elite do futebol brasileiro é o sonho do Havaí e apesar da dificuldade, já que não depende apenas de si, os atletas ainda acreditam. Por isso, o foco da semana está no Vasco, adversário de sábado. No primeiro turno, fora de casa, o Leão goleou por 5 a 0. Mas o que parece ser algo positivo pode se transformar em uma motivação para o adversário, o que liga um sinal de alerta na ressacada. A gente sabe que o jogo vai ser muito difícil, muito difícil até porque do jeito que foi aquele jogo lá, o Vasco vai querer vir também, apesar do acesso, mas eles vão querer vir também morder a vitória aqui dentro. Então, a gente não pode deixar. Então, como eu já falei, realmente vai ser um jogo muito difícil. Além de vencer o Vasco, o Havaí precisa secar o Boa Esporte e o Atlético Goianiense. Aliás, em relação ao Atlético, basta o Havaí ter um saldo de gols melhor nessa última rodada, já que os times estão empatados em praticamente todos os critérios de desempate. Por isso, uma nova goleada contra o Vasco seria bem interessante. Nossa, nem fala. Viria a calhar bastante. Mas isso aí, como eu já falei, a gente tem que jogar e só o Deus lá de cima pode dizer. Mas se não der para fazer muitos, pelo menos dá para tentar não levar gols, o que já ajudaria bastante o Havaí na luta pelo acesso. A quantidade de gols sofridos naquela fase terrível gerou até zoação entre os jogadores. Brinquei até com o Wagner, que o Wagner estava um pouco afastado, mas ele voltou. E aí eu falei com o Pablo também que a gente tinha voltado também, que parece que a gente tinha sido emprestado para o outro clube. Mas não aconteceu. Então, nessas últimas duas rodadas a gente não tomou gol. Espero que seja assim contra o Vasco também, que vai ajudar bastante a gente. é boa sorte para o Leão, uma semana mais que decisiva, também mais que decisiva é a semana do Jeque. O Marcelo Costa, na entrevista coletiva, ele falou o que que o Jeque precisa melhorar em comparação à última partida que teve colo-verdense para garantir o tão sonhado título da Série B do Brasileirão. A gente não conseguiu impor, fazer aquele ritmo que a gente vinha fazendo dentro da nossa casa. Ah, teve o fator tá calor, tá precisando muito também buscar a vitória. Então, a gente sabe que a gente não conseguiu fazer um ritmo que a gente queria fazer nesse jogo para sair com esse título. Então, a gente, como falei, a gente vai ter essa semana para trabalhar, para ver o que a gente não conseguiu fazer nesse jogo para que a gente consiga fazer novamente, encontrar o futebol que a gente apresentou contra o West. Muito bem, Claudio Nir Miranda. O Jeque, na verdade, como bem disse o Marcelo Costa, em outras palavras, vai correr atrás do prejuízo. Aquilo que não fez o colo-verdense vai ter que fazer com o West. Vai ter um jogo difícil em Itápolis, falei sobre isso aqui, principalmente a questão do gramado, que prejudica demais todo mundo que vai jogar lá em Itápolis. O time do West briga para se manter. Um empate, de repente, passa a ser um bom resultado para as duas equipes. Mas isso com bola rolando é muito difícil de definir. Então, o Joinville tem que buscar realmente a vitória para confirmar de uma vez por todas a situação de ser o campeão da Série B. O acesso já conseguiu, mas o torcedor quer um pouco mais, quer a vitória. Se fala sobre a situação de mala branca para cá, mala branca para lá, mas o negócio é vencer. Muito bem falado, Claudio Nir Miranda, também situação extremamente decisiva para o Havaí, sábado na ressacada com o VAR. É possível pensar em goleada, Claudio Nir? Não, é possível pensar em vitória. A goleada ela acontece, o Havaí jamais imaginou que pudesse golear o Vasco por 5x0 em São Januário. Isso acabou acontecendo. Nenhum jogador do Havaí, ninguém da comissão técnica, da diretoria, imaginava essa possibilidade antes da bola rolar. Ela acabou acontecendo em vitória de 5x0. É possível pensar em vitória para cima do Vasco? Claro que sim. O Vasco vem desarticulado, já sabe o João Santana não é um técnico no próximo ano, está mudando diretoria e é momento do Havaí tirar proveito disso. Se for possível golear, melhor ainda. O Daci encontrei ontem torcedor fanático do Havaí lá com o Rancho de Canoa na Praia do Meio nesse seguinte. O salto do leão vai acontecer. E tomara que realmente ocorra e que esse salto leve o Havaí a Série A. Não vai ser fácil, vai ser muito complicado. Meio dia 56, agora vamos falar do Figueira? Pois bem, um atacante do Figueirense com ele a história é a seguinte. O importante não é fazer gol, o importante não é fazer gol bonito, porque gol bonito, meu irmão, para ele, é gol decisivo. Marco Antônio cobrou o primeiro pau, o desfile aconteceu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol. Fica na Série A. Figueira é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Gol! O cara vai ficar marcado no coração da torcida alvinegra para o resto da vida. Afinal de contas, em 2013, foi decisivo no acesso para a Série A. E nesse ano, mais uma vez, na reta final, deu um show, fez dois gols importantíssimos contra o Vitória e garantiu o Figueira na Série A em 2015. Pablo, já se sente um jogador com cara de decisão no Figueirense? No ano passado, eu acabei sofrendo uma lesão que me deixou um tempo fora. Isso me prejudicou bastante. E na reta final, pude ajudar a equipe. E esse ano, aconteceu o mesmo. Tive uma lesão no começo do ano, tive uma depois que voltei para o Figueirense. E agora, na reta final, Deus me abençoou para fazer o que aconteceu no ano passado. E estou muito feliz. Como eu disse, já estou muito feliz. E superei esse problema de lesão que tive no começo do ano, agora no meio. e essa reta final está sendo, graças a Deus, se não igual, melhor. No ano passado, ele marcou em três dos últimos quatro jogos da campanha do acesso. Na Série A desse ano, ele foi decisivo no empate contra o Cruzeiro e principalmente no jogo contra o Vitória. Ao comparar os dois feitos, ele elege o desse ano como o mais importante. primeiro de vez é muito difícil e eu acho que o peso maior é permanecer na Série A, que era o objetivo maior pelo começo nosso do campeonato, que não foi legal e tudo que aconteceu com a chegada do Argel, com o clima que se formou, que hoje a gente pode falar que é uma família, como foi o ano passado e isso eu acho que foi o principal para essa união e para essa permanência na Série A. Mas entre esses dois acontecimentos, o Pablo viveu uma experiência com que todo garoto sonha, ir para o Real Madrid. Ele jogou no time B do clube na segunda divisão do futebol espanhol, mas teve a chance de conhecer os galácticos e de treinar com craques como o Cristiano Ronaldo. Uma grande emoção para quem cresceu assistindo a um outro craque brilhar no Real Madrid e teve a chance de em 2010 estrear no profissional do Atlético Paranaense enfrentando um tal de Ronaldo. Eu tinha 10 anos quando, em 2002, 2003, quando o Ronaldo foi para o Real Madrid e, pô, eu virei torcedor do Real Madrid por causa do Ronaldo. Eu sou fã do Ronaldo. É um cara que eu tenho como um espelho e meu primeiro jogo ser contra ele, contra o Roberto Carlos, foi magnífico, foi uma coisa assim espetacular. E aí, Pablo, você estava no Real Madrid, como você falou, treinando com o Cristiano Ronaldo, Bale, mas aí bateu uma saudade. E aí você parou, pensou e quis realmente voltar para o Figueirense? Foi uma decisão sua? Sim, foi minha e do meu pai. Conversei também com a minha noiva, com a minha mãe e meu pai falou, no meu coração eu quero que você volte para o Figueirense. E eu falei isso para ele também. Tinha algumas outras propostas, abrimos mãos de algumas propostas e preferimos ajudar o Figueirense no que era a permanência para a Série A. E graças a Deus eu e meu pai estávamos certos e deu tudo certo essa permanência. E para a sorte da torcida alvinegro, talismã Pablo, que brilha nos momentos decisivos, voltou para vencer e dar ao torcedor mais uma vez a alegria de estar na elite do futebol brasileiro. Gol do Pablo emoldurado pela belíssima nação dele o polivalente Claudio Ninho Miranda. O menino tem estrela, hein, meu? Muita estrela, bom jogador. Tomara que fique para a Série A no próximo ano essa expectativa. Até porque não pertence ao Figueirense. Tem um detalhe, Sandro Palauro acabou de dar uma entrevista à Rádio Bandeirantes do Porto Alegre dizendo que o jogo internacional e Figueirense será em Chapecó. Pois é, e tem também informação que o jogo é em Cascavel, está um balaio de gato e Figueirense que tem que, uma vez por todas, definir até para o torcedor que planeja se o jogo vai... Hoje é o último dia. Hoje à tarde vai ser definido se o jogo é em Cascavel, Chapecó ou Arena Pantanal. Sandro Palauro afirmou que será na Arena Pantanal. Uma da tarde agora, vamos falar então da Chapecóense. O Fabiano vai encontrar quem, para muitos, o futuro time dele, o Cruzeiro. Um jogo decisivo da Chape. Se o Cruzeiro vem de sangue doce, independente disso, a Chape tem que fazer a parte dela. Após duas vitórias e um tempo a mais para respirar no campeonato, até o clima nos treinos mudou. Mas a preocupação é para o próximo fim de semana. Falta muito pouco para a Chapecoense sacramentar a permanência na Série A em 2015. Apenas um ponto. Mas como no futebol, tudo pode acontecer. Os atletas precisam estar mais dedicados do que nunca nesta reta final do campeonato. Mas sempre pensando assim, no resultado positivo, que no futebol é a vitória. Então a gente vai trabalhar a semana assim, focado, na busca de uma vitória no domingo. Se a meta ainda não foi atingida, a palavra de ordem na Chapecoense é manter o foco para conquistar pelo menos mais um ponto dentro de casa no domingo diante do Cruzeiro. Após as mudanças feitas pela diretoria da Chapecoense, o time do Oeste Catarinense conseguiu sair da zona do rebaixamento e se restabelecer no campeonato. Pela estrutura que nós montamos esse ano, pela parte financeira também que nós não gastamos mais do que podíamos gastar, a Chapecoense é muito viável em 2015. quem fizer futebol na Chapecoense vai encontrar uma Chapecoense bem viável e num patamar diferente, quem sabe sonhar e não brigar atrás e brigar por uma zona de classificação sul-americana ou coisa parecida. Mas a Série A é muito difícil e não é para diretor curioso, é para diretor que conhece futebol. O lateral Fabiano, que já estaria contratado para atuar na próxima temporada no grupo do Cruzeiro, diz estar focado ainda na Chapecoense. A gente também sabe que as outras partidas que nos interessam também vão ser sábado, mas a gente sabe que a nossa semana precisa ser forte em treinamentos intensos, porque a gente sabe que no momento a gente só depende da gente e com uma vitória diante do Cruzeiro a gente se garante na Série A de 2015. Hoje, o Cruzeiro decide o título da Copa do Brasil em um clássico com o Atlético Mineiro. como o confronto será desgastante e a Raposa já é campeã do Brasileiro. O líder deverá entrar em campo aqui em Chapecó com o time reserva, mas isso ainda preocupa o elenco da Chapecoense. De quem venha atuar contra a gente, a gente tem que estar preparado para as dificuldades. A gente sabe que o elenco todo do Cruzeiro tem muita qualidade, então merece todo o respeito e a gente sabe que a nossa meta principal ainda não foi atingida matematicamente que é ficar na Série A de 2015, então a gente precisa ficar concentrado e focado para a gente novamente fazer uma grande partida e ser com resultado positivo que é a vitória. Fabiano está jogando muita bola na Série A, começou como zagueiro, se consolidou na lateral direita com Gilmar Dalpozo. Vamos falar agora do Criciúma? O CS10, o Cleber Santana não poupou elogios quando falou da molecada do Tigre nessa partida contra o Flamengo. A molecada foi decisiva, não é não, Cleber? Muita gente quando estamos começando espera por essa oportunidade, né? E eles estrearem assim no estádio cheio, lotado, contra o Flamengo, uma grande equipe, assim, eles tiveram um aproveitamento fenomenal. Tem só que parabenizar, me sentir bem com eles ali. E fiquei muito feliz pela jogada também que o Roger fez, uma grande jogada, uma linda jogada. Até fiquei em dúvida, eu estava no círculo antes do meio campo quando ele deu o segundo tapa, eu falei, será que eu vou? Será que... Quando ele deu o último tapa no Chicão, eu acompanhei bem a jogada, ele teve uma visão fenomenal. Eu tive a felicidade de fazer o gol, logo que fiz o gol, fui logo em direção a ele, né? Parabenizar. A estrada é longa para o Roger, mas já tem um cara aí, um admirador. E não pode ser diferente que jogada, uma jogada realmente de uma pessoa que já tem muita seriedade com relação ao futebol e personalidade que é importante. O menino saiu do próprio campo, foi lá, Kleber Santana, se não acompanha, Kleber, que é isso, a jogada do garoto espetacular, a visão de jogo para o Kleber, um delícia. Então já apitou o tal de milhos da Liziane Bach. Muito bem, o jogo aberto esse de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã em meio de meia. Uma ótima tarde para você. Tchau!